Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, parte 9. Continuando os eventos com o corredor, temos aqui um novo evento. É um evento Prever com o Bugatti Veyron e tem uma distância de 18.4 km. Aqui temos o Veyron 16.4, Grand Sport. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Estou solicitando permissão para o ENV. Monitoring a spike strip release in your area. Proceed with caution. Monitoring a spike strip release in your area. Proceed with caution. Central, solicitando permissão para o release a spike strip. Confirmed. Spike strips are authorized for you. E aí Spike strip on line. Spike strip deployed. Unit 3 leading aid disruption. Suspect has left the road. A.M.P. activated. Acquiring target locks. A.M.P. detects a power switch. A.M.P. on guard. A.M.P. activated. Acquiring target locks. A.M.P. just lost him. Turbo Boost available. Administrator. Mr. T A.M.P. is a target here. A.M.P. considered a target here. A.M.P.Or. A.M.P.S.H.O. Jame ready. Spice trip deployed. Move to the spice trip deployed at your location. Electric driving extremely dangerous. We've got to end this now. Unit down. Repeated. Unit is down. We're here in time line. Unit is down. Unit is down. ASEAN EMV on signal. Take pace of maneuvers. Stop base rate. Run me off the station. It volta. Up now. Fireniss, let me know. Legal. Medalha de ouro. Esse evento foi um pouco mais difícil, mas acabou dando certo. Um novo prêmio. Dois novos incentivos. o equipamento foi melhorado inibidor nível 2 Hudson tech cutting edge after market automotive technology harnessing the latest developments in jamming technology the Hudson tech sweeper jams multiple frequencies in succession rendering a wide range of speed enforcement devices useless legal desbloqueamos a lamborghini galliard spider vamos para o próximo evento é um evento desafio com Nissan GT-R com distância de 13,4 quilômetros only available from seven specific Nissan dealers e 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 Mantenha a carreira atual. Clear. 10-73 aprovado. Vos blocos unidades estão voando direto. Você está monitorando isso? Esse cara vai fazer um monte de dano. A CIDADE NO BRASIL Monitoring spike strip release in your area. Proceed with caution. Spike strip online. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse eu fui por pouco, eu acabei batendo ali no final, mas acabou dando certo, consegui na medalha de ouro, um novo prêmio desbloqueado, três novos incentivos e o nível de procurado foi aumentado, procurado por extrema velocidade, delinquente procurado level 8, o equipamento foi melhorado, temos agora a faixa de pregos nível 2, Hudson Tech, cutting edge aftermarket automotives technology. Introducing the shredder, the second-generation trunk-mounted and vehicle-deployed tire deflation device. 50% wider, 30% longer, no moving parts. Deployed em menos de 5 segundos. Ok, desbloqueamos o CCX, um dos carros mais rápidos do jogo, assim como o Bugatti Veyron. Vamos iniciar um novo evento, dessa vez é um duelo entre carros de motor V10, temos o Audi R8 Spider e a Lamborghini Gallardo LP560. Aqui temos a Lamborghini Gallardo Spider e o R8. Os outros carros não estão disponíveis, dessa vez vou escolher Lamborghini, vou escolher uma cor aqui e ir para a corrida. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma medalha de ouro, foi uma corrida muito disputada até o meio da prova, depois disso eu acabei me distanciando e assim não foi tão difícil. Mais alguns pontos conquistados. Não desbloqueou nada, para finalizar vamos escolher um novo evento. É um evento Hot Pursuit com distância de 20,7 km. Eu vou escolher o Corvette Transport, escolher a cor e ir para a corrida. Não desbloqueou nada. 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 Agora vamos escolher os Estados Unidos. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.